Oi gente, aqui um vídeo para o Renascida. Vamos sempre dar uma segunda chance, uma nova chance, porque todo mundo erra, todo mundo tem direito de errar, todo mundo tem direito de corrigir e todo mundo tem o direito de renascer. Renascida, esse grupo que eu criei, é o significado do meu nome, Renata, quer dizer renascer. E eu já renasci várias e várias vezes, tanto por provações, tanto por escolhas e tanto por caráter. A gente está aí para isso. E por que eu estou falando isso? Agora no BBB está acontecendo uma coisa que eu fico muito dignada. Gabriel Tavares, mais conhecido como Fop, mais conhecido como Gabi, o ex-Nanita, ele teve um relacionamento um pouco tóxico com a atriz Bruna Grifão. E o que acontece? Só que ele ficou totalmente arrependido, a produção infelizmente expôs ele, né, gente, em rede nacional e no ao vivo. Dava para ter chamado ele ali no confissionário, falado para ele que não era para ser assim e tudo mais. Eu lembro da edição do Marcos Hatler, quando foi com a Emily. E no caso, chamaram um por um lá no confissionário e foi. Só que essa influência que ocasionou no jogo foi como se tivesse colocado ele jogado, digamos assim, jogado a isca para os peixes, né? Ele está se tornando o alvo lá agora, né, gente? E todo mundo vê ele como um monstro por conta de uma crítica, né, gente, do próprio apresentador. E agora é muito triste, né, gente, a gente viver nessa sociedade que não aceita mais mudança, não aceita mais perdão, não aceita mais pessoas que não sejam perfeitas de caráter, perfeitas de posicionamento. Mas o que é mais incrível, né, gente, é que ele não é o único errado daquela edição e está sendo atacado, está sendo julgado apenas ele. Então, né, gente, o vídeo aqui para o Renascida, né, gente, para vocês é o seguinte, né? A gente tem que saber perdoar, a gente não pode excluir o próximo, a gente tem que sempre ser uma mão amiga para quem está sozinho e não deixar que injustiças aconteçam, né, gente? Eu sou uma pessoa muito justiceira, uma pessoa sempre em busca da justiça e me causa indignação, me causa nojo de ver certas coisas, né? Então é isso, né, gente? Eu creio que, além da relação tóxica de Bruna e Gabriel, eu acho que a edição em si está tóxica por tudo isso que está acontecendo, né, gente? Por toda essa exclusão por conta de um erro. E isso, para mim, é imperdoável. E é isso, gente.